Ao longo da história, a humanidade sempre imaginou que o avanço das tecnologias aconteceu em linha reta. Essa conclusão se deu porque simplesmente descartaram elementos importantes de nosso passado por não conseguirem uma explicação à luz de seus modos, seus olhares do pronto e acabado. Isso fica mais evidente quando nos deparamos com tecnologias impossíveis da antiguidade, o que nos leva a perguntas simples e básicas, porém com respostas bem complicadas. Fomos influenciados por inteligências superiores? Se a resposta for sim, isso significa que estamos menosprezando a capacidade dos homens antigos terem desenvolvido tecnologias proporcionalmente superiores a nossa modernidade. Se pegarmos como exemplo a famosa e tão buscada Arca da Aliança, fica mais claro como essas tecnologias antigas estavam anos luz de nosso tempo. Quando olhamos com nossos olhos modernos porque conhecemos computadores, televisão, celulares e vídeos como este que você vê, não há como fugir da ideia de que a Arca da Aliança era um grande condensador de energia elétrica, de modo que essa energia provinha de fora. Outro exemplo interessante é a cabeça falante do misterioso Papa Silvestre II, que era conhecido como Gilbert. A cabeça era um maquinário que realizava cálculos entre dois números, porém muito semelhante às nossas máquinas binárias. Da mesma forma temos os códigos binários presentes no antigo texto chinês de 3.000 anos chamado Hexagrama de Jinp. Ele nos dá paralelos e combinações exatamente como um código binário. Mais uma vez fica claro que qualquer parecer sobre tecnologias, não podemos desprezar as tecnologias de nosso passado, da mesma forma que Nikola Tesla usou dos textos hindus, mitos, lendas e estudou também tecnologias da antiguidade a fim de criar suas invenções. Sabemos que tudo seria mais fácil ou menos difícil se grande parte desses conhecimentos não tivessem se perdido em incêndios como o da Biblioteca de Alexandria, na qual hospedava mais de meio milhão de livros nos quais tratavam sobre diversas áreas do saber. Ou como a destruição de templos importantes que guardavam manuscritos fantásticos como os de Aristóteles, documentos sobre o significado dos Incas, das Ilhas de Páscoa, etc. Por outro lado, nossa ideia de tecnologias antigas ou computadores da antiguidade aparece em documentos que sobreviveram, que para ser educado vamos chamar de fatalidades. Esses documentos nos contam como os deuses antigos criaram as espécies e povoaram o mundo. Como por exemplo podemos observar nos contos de Prometeu. Prometeu foi enviado para distribuir poderes. Assim deu força para uns, velocidade para outros, armas para os terceiros e por fim concedeu a salvação para os poucos. Mas Prometeu não tinha muita intimidade com a sabedoria e gastou todos os poderes deixando a espécie humana sem nada. Então ficou desesperado, se dirigiu ao Olimpo e roubou o fogo da sabedoria e entregou aos homens. E desta maneira agora com o fogo mágico conseguiram criar ferramentas mistas que foram chamadas de máquinas. A inovação se deu quando as ferramentas foram unidas se tornando maquinários. No entanto, para que funcionassem era necessário criar operações técnicas, registros e cálculos. Com uma nova evolução, uniram e combinaram, transformando em instrumentos. Como resultado criaram um vaso de 2 metros de diâmetro composto por 8 cabeças de dragões, feitas em bronze, cada qual representando um ponto cardeal. Nas presas dos dragões havia uma pequena esfera também de bronze que era acionada por um pêndulo. O objetivo desse instrumento era amplificar a vibração, uma vez que a esfera quando solta se acreditava que pudesse prever terremotos. Da mesma forma, séculos antes, navegadores gregos usavam uma calculadora mecânica, na qual hoje conhecemos como a máquina anticítera. O objeto era usado para prever a posição do sol, da lua, dos planetas e até eclipses. O matemático Arquimedes descreveu os sistemas planetários e o movimento dos astros, o que, coincidentemente, modelo semelhante foi usado pelos romanos em seu marcador de milhas. Os segredos destas tecnologias, conforme muitos pensadores antigos, estavam registrados em documentos perdidos da biblioteca de Alexandria. Não seria exagero imaginar que, assim como havia uma escola de mistérios no antigo Egito, talvez, por que não, tivesse uma escola de mecânica ou de tecnologia na Grécia Antiga. As tecnologias foram avançando e o mundo islâmico fabricava engrenagens complexas. Voltando ao Papa Silvestre II, um grande inventor e também alquimista criou a cabeça falante outros tantos instrumentos tecnológicos. A cabeça servia para várias orientações, incluindo política, de modo que ela calculava e lhe dava o resultado estimado. Talvez o nível de acerto fosse tão grande que causou espanto, uma vez que a invenção foi destruída pelo Bispo Alberto Magno, no qual considerou que as respostas eram dadas pelo demônio. Posteriormente outras evoluções aconteceram e influenciaram vários artistas. Em 1642, o francês Pascual teria inventado a primeira calculadora de somar e diminuir, na qual funcionava com uma série de rodas, compostas por 10 dentes, numerados de 0 a 9. Depois um matemático alemão desenvolveu a máquina de multiplicar e, após 200 anos, nasce as 4 operações básicas, assim a produção em massa saiu do plano das ideias. Bem, mas eu deixo uma questão para vocês. As tecnologias, essas invenções incríveis da humanidade, nasceram por causa dos conhecimentos antigos, ou brotaram assim do nada na mente dos seres humanos, ou foi devido ao fogo de Prometeu, ou ainda veio de uma inteligência superior, um ser de fora da terra, conforme nos contos Anunnaki. O que você acha? Me diga nos comentários e compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.